Olá, irmãos e irmãs, terça-feira, 2 de março, terça-feira da segunda semana do tempo da quaresma. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Vamos refletir o evangelho do dia de hoje, nesse tempo quaresmal, tempo de conversão, de graça e bênção na nossa vida. Como sempre, eu quero acolher quem está chegando agora no nosso canal do YouTube, que já passou de 330 mil inscritos. Louvado seja Deus por isso. Quem está chegando no YouTube, se inscreve, ativa as notificações e, se possível, sempre, toda vez, joinha, like, algum comentário, se faz o vídeo crescer dentro da plataforma e vai chegando assim para mais pessoas, como tem acontecido com o nosso canal. Eu quero fazer também um convite. Segue a gente no Instagram, você que me acompanha, acompanha o Padre Mário todos os dias, já está lá no meu Instagram, mas também no Instagram aqui da minha paróquia São José de Alto Piquiri, Paraná. Acha lá no Instagram, vai estar assim, ó, Paróquia Alto Piquiri. Segue a gente lá, porque a gente chegando em 10 mil seguidores no Instagram, a gente consegue fazer o arrasta para cima lá, que quem gosta do Instagram sabe que isso lá faz diferença, né, para tantas coisas, tá certo? Queridos, estamos no tempo da quaresma, tempo de rezar mais e melhor e aqui dentro do nosso canal a gente tem o Terço Rezado e Meditado. Antes de cada Ave Maria tem um versículozinho bíblico que vai dando todo o caminho do Terço do Rosário. Está aqui na descrição do vídeo também e está aqui dentro do canal. Clica na foto do Padre, vai lá em playlists, você vai achar a oração do Terço. Ficou bem gostosinho, assim, bem bíblico. Te ajuda bastante a rezar, muita gente tem gostado. Hoje, terça-feira, é dia da gente rezar os mistérios dolorosos. Vamos à nossa humilhia, então? Vamos à reflexão do Evangelho? Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de São Mateus. Capítulo 23, versículo de 1 a 12, e diz assim Naquele tempo, Jesus falou às multidões, aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que lhes dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas? Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre? Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai e aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, não tem coisa mais triste do que falar e não fazer, né? O pecado da hipocrisia, é isso que Jesus está falando aqui. E de alguns vícios, alguns pecados, alguns perigos, vamos colocar assim, alguns perigos que são próprios da vida religiosa. Quem tem uma vida mundana, lá fora, do jeito que o diabo gosta, corre o risco próprio daquilo lá. Mas nós que gostamos de Jesus, nós que gostamos da igreja, nós também corremos alguns riscos. O evangelho de hoje, então, nos ajuda a entender isso. Jesus está dizendo que os mestres da lei e os fariseus, irmãos, eles têm sim a autoridade de ensinar o que ensinam. Mas Jesus diz, olha, façam o que eles falam, eles falam bem, o que eles estão falando é correto, mas não façam o que eles fazem, não imitem as suas ações, não vivam como eles vivem. E como isso é triste, não é, minha gente? E isso é difícil para a gente. A gente, às vezes, entender que eu tenho que fazer o que o outro está falando, porque o que ele está falando está certo, apesar dele ser hipócrita. É difícil a gente separar isso dentro de nós. Vamos trazer para a nossa realidade, igreja. É difícil eu conseguir dividir isso. O que o meu catequista está falando, o que o meu líder está falando, o que o meu coordenador está falando, o que o meu padre está falando, está certo, apesar dele viver todo errado. É muito difícil realmente isso. Mas é necessário. Às vezes, na sua vida, na minha vida, a voz de Deus, a interpretação das coisas, nos vem por pessoas que têm autoridade e capacidade, mas não têm moral. E a gente não pode se perder nisso. Ah, todo mundo faz. Ah, o fulano lá que fala também faz. Veja, não imitem as suas ações. E tenham a capacidade de dividir o que você escuta do que você enxerga. Porque, tristemente, nem todo mundo que prega vive. Essa é a busca de todos nós. Por isso que a gente tem que se esforçar por viver o que ensina, o que prega, o que cobre, o que exige, o que a gente cobra e exige dos outros. E por isso a quaresma é um tempo de conversão para nós, meus irmãos, porque existe uma outra tristeza aqui, existe um outro pesar. Como é triste eu falar de algo que eu não vivo. Porque daí eu fico sem o sabor daquilo. Eu fico sem a posse daquilo. Quando eu prego algo que eu não vivo, é vazio, é pesado para mim mesmo. Todo mundo já viveu essa experiência de se sentir. Ninguém precisa dizer. Eu me sinto, me reconheço, me experimento hipócrita. Eu me saboreio mentiroso. Isso é amargo, isso é vazio, isso é pesado. Veja, Jesus não me chamou eu para ser padre, para eu experimentar todo dia o amargo de não viver aquilo que eu ensino. Deus não te deu a possibilidade, por exemplo, então, de ser pai e mãe para todo dia você experimentar que você mesmo não vive o que cobra dos filhos. Deus nos quer inteiro, né? Por isso a quaresma é um tempo de conversão. Para que a gente possa continuar falando, mas praticar o que falamos, né? E falar do que praticamos. Porque isso planifica a nossa vida cristã. E aí então, olha lá o que diz, vai dizer a primeira leitura. Hoje é muito bonito. Isaías capítulo 1, versículo 10, depois os versículos de 16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, né? Povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade das vossas ações da minha frente, Deus está dizendo. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Veja, o bem pode ser aprendido, deve ser aprendido, porque existe um bem que eu não sei fazer. Existem virtudes que não são minhas, que não são suas. Tem coisas boas, virtuosas e santas, que a gente simplesmente desconhece, não domina, né? Não é muito da nossa natureza. Algumas pessoas têm umas virtudes, outras têm outras virtudes, mas existem virtudes que eu preciso aprender. Deixai de fazer o mal, renuncia ao mal, ao pecado, e agora comece a aprender a fazer o bem, e não desanime do aprendizado, porque a gente não aprende da noite para o dia também, né? Às vezes desanima muito fácil. Ah, padre, tentei e não consegui. Mas tenta de novo. Deus se agrada dessa luta. Aprendei a fazer o bem, porque tem bem que eu não aprendi, desde o berço, não trouxe da barriga da minha mãe, fui deseducado ao longo da vida. Por isso, nós temos a igreja, o evangelho de cada dia, a oração, o sacramento da confissão, por isso nós temos o tempo quaresmal, porque eu posso aprender a fazer o bem, não é? Outra tristeza do evangelho, outro pecado que é próprio da religião, nessa hipocrisia, que é a gente, nas práticas religiosas, não ter por objetivo, meta, recompensa, fruto, ser amigo de Deus, mas ser visto e elogiado pelos homens. E Jesus vai dizendo, olha, tudo que eles fazem, fazem só, versículo 5 do evangelho, só para serem vistos pelos outros. É pouco, né? Rezar, fazer jejum, caridade, aprender a palavra de Deus. Para quê? Só para ser visto pelos outros? Quer dizer, eu estou reduzindo o potencial disso. A religião existe para nos religar a Deus, para nos fazer amigos de Deus, para nos fazer íntimo de Jesus, mas é próprio da religião, esse risco. Viver uma vida religiosa, e por fora, bela viola, e por dentro, continuar bolorento, e não ter intimidade, não ter afeto com Deus, não ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é muito pouco. E é nisso que Jesus termina o evangelho, então, dizendo, quem se exalta, será humilhado, mas quem se humilha, será exaltado. O maior dentre vós, deve ser aquele que serve, o serviço, e ter como meta do serviço, a amizade com Deus. Falando assim, parece fácil, falando assim, parece que esse pecado da hipocrisia, ou do buscar ser reconhecido, parece que esse pecado é sempre do outro, nunca meu. Aí aqui entra um discernimento espiritual, que a gente vai aprendendo a fazer ao longo da vida, que é quando nós não somos reconhecidos, não somos aplaudidos, ou quando não somos percebidos, no bem que fazemos, inclusive na vida cristã, a gente fica triste, a gente fica em paz, ou isso começa a nos incomodar. Então, é fácil enxergar isso no outro, porque de fato é algo meio visível, mas às vezes nós temos dificuldade de enxergar isso em nós mesmos. quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, então é difícil para nós passarmos desapercebidos. E quando eu vou descobrindo dentro do meu coração, que a minha vida de fé, ela anda meia triste, azeda, irritada, eu ando me estranhando com pessoas, ou me distanciando das pessoas, porque eu sinto que não estou recebendo elogios, convites, recompensas, opa, 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 então pode ser que eu caia no avesso, que eu caia no perigo próprio das pessoas religiosas, a vaidade, a presunção, essa autorreferência de si mesmo. Então, voltando lá no começo da humilhia, meus queridos, existem perigos próprios da vida mundana, mas existem perigos próprios da vida cristã, religiosa, de comunidade, de igreja, estão todos nesse evangelho. Quando Jesus diz, um só é o vosso mestre, todos vós sois irmãos. Quando lá dentro de mim, eu não me contento em ser irmão, eu preciso me sentir mestre dos outros. Eu começo a querer ter um lugar, que é de Deus e não meu. Por isso nós precisamos dessa quaresma, dessa conversão. Para a gente não ficar sem o fruto da pregação, para a gente não ficar sem o sabor do saber, eu sei, ensino, mas não vivo. Fica feio, e fica azedo, fica amargo. Esses mestres da lei, esses fariseus, seriam muito mais felizes, teriam sido inclusive elogiados por Jesus, se vivessem aquilo que pregavam, mas se contentaram apenas em ser elogiados. Deus conhece o seu coração e o meu. Ainda que as pessoas nos elogiem, a gente precisa olhar lá dentro e ver se esse elogio, de fato, encontra correspondência na virtude interior. senão a gente fica sem o sabor do saber. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.